O que é o Cruzeiro? O Cruzeiro sentiu a falta do Marquinhos? Sim, o Marquinhos é um atleta talentoso, acho que ele tem muita qualidade, com ele poderíamos aumentar ainda mais a criatividade, mas os outros também que entraram foram muito bem, o próprio Capixaba que participou desse jogo, acho que ele fez um ótimo jogo, o Ralf também, enfim, acredito que a equipe foi muito bem, foi equilibrada e os atletas que entraram corresponderam bem. O que que faltou para o Atlético sair daqui vencedor na sua opinião? A gente faltou um pouquinho mais de capricho em alguns lances, aquela jogada no segundo tempo que o Capixaba criou desequilíbrio, rolou para trás, o Ralf poderia ter aproveitado um pouco melhor a oportunidade, na sequência também o Marco Túlio driblou e podia ter finalizado, então poderíamos ter aproveitado melhor as oportunidades, mas acho que a decisão está em aberto, então vamos descansar bem os atletas para quinta-feira a gente fazer um grande jogo e buscar esse título inédito para o Atlético. Por falar em descansar os atletas, você perdeu o Capixaba agora no final da partida, teve que substituí-lo, existe a expectativa para ele quinta-feira, é cedo para falar ou já dá para descartar? Não, o Capixaba foi mais um cansaço, ele está voltando agora da transição, então ele não tinha jogado ainda 90 minutos, no intervalo ele já me falou que dificilmente ele conseguiria terminar o jogo, então foi mais para o cansaço, quinta-feira o Capixaba vai ter condições para poder participar do jogo. Técnico Ricardo Rezende Professor, o jogo foi 0x0, mas teve muitas chances, você acha que pousou um pouco o fator psicológico do clássico, por ser uma final, para a garotada tem um pouco mais de controle para botar a bola para dentro? Por mais que eles já estão acostumados a jogar vários clássicos, mas esse clássico era um clássico especial, valendo uma vaga para libertadores da categoria, então é normal eles ficarem um pouco ansiosos também, a expectativa de representar bem e mostrar para a torcida que tem qualidade, então é natural eles ficarem um pouco ansiosos, mas acredito que na quinta-feira eles vão estar um pouco mais tranquilos e a gente vai fazer mais um bom jogo na quinta-feira e buscar a vitória e conquistar o título para o Atlético. Obrigado por assistir!